Antes de iniciar o nosso painel, temos um minuto para recados. Aqueles que fizeram reservas da coleção de revistas Mises devem retirá-las imediatamente ou o Alex Catarino vai vendê-las para outras pessoas. É a determinação deles. Bruno Garchagin também tem um recado. Por favor. Bom, boa tarde. Rapidamente, só para avisar quem quiser comprar o meu livro, ele está sendo vendido na livraria Leitura do Del Pássio. Falei certo? Del Pássio. Isso mesmo. Então, quem quiser, eu estarei aqui até a noite e com o maior prazer... Só tem mais dez? Hein? Só tem mais dez? Bom, é esse o recado. Quem quiser, então, eu estarei aqui até a noite e com o maior prazer assinarei a cópia. Obrigado. Obrigado. O Bruno veio aqui marcar território porque agora ele não é mais o único best-seller desta sala. Quero convidar aqui o grande Leandro Nardoc, o homem que tem dado uma escrachada em todas as mentiras que o professor de história tem contado para nós. Valeu, Leandro. Posso falar? Posso começar? Bom dia, gente. Vou contar para vocês que eu acordei três da manhã hoje para vir para cá. Meu avô atrasou três horas, mas estou disposto. Se vocês perdoem, se eu esquecer alguma palavra ou demorar aí um... Cinco segundos para lembrar cada termo. Bom, eu queria começar essa conversa nossa falando sobre um protesto que aconteceu no Brasil sobre ônibus, sobre transporte público. foi um transporte... Foi um transporte... Foi um... Já começou, vocês viram, não é? Foi um protesto... Está ligado? Pode ligar. Isso. Obrigado. Eu estou falando de um protesto que aconteceu por um pequeno aumento de uma passagem de ônibus. Está certo, não é? Um protesto que aconteceu por um pequeno aumento da passagem de ônibus. Ele, de repente, teve muitos combates com a polícia. No final, três pessoas morreram. Aconteceu esse protesto e, de repente, se espalhou para várias cidades do Brasil, assustando o governo central. Esse governo central conversou com os governos estaduais e resolveu voltar o preço da passagem. Vocês lembram de alguma coisa assim? Acho que muita gente deve estar pensando em 2013, nos protestos, nas jornadas de julho, que o pessoal chama. Mas, na verdade, estou falando da Revolta do Vintém, que aconteceu em 1879. Claro que não foi com ônibus naquela época. O transporte no Rio de Janeiro era com bondes, bondes puxados a cavalo. E o protesto foi parecidíssimo com o que aconteceu em 2013. Foi um pequeno aumento de quase um vintém para um vintém, o preço da passagem. Começou no Rio de Janeiro, teve embates com a polícia. E, de repente, várias cidades do Brasil começaram a ter protestos parecidos. O Dom Pedro II se assustou, falou, espera aí, esse negócio vai acabar rolando uma revolução social, então vamos voltar atrás. Ele voltou atrás, mas continuou a mesma coisa. O serviço não melhorou muito. Ou seja, faz 134 anos que a gente está falando, lutando com aqueles clichês. Se cada pessoa se conscientizar, se os brasileiros elegerem bons políticos, então o transporte público será de qualidade. Faz 134 anos que as pessoas estão lá todo ano lutando para isso. Eu poderia enumerar aqui vários protestos de bondes derrubados, ônibus nos anos 60. Meu pai falava que ele adorava, era super divertido derrubar ônibus e botar fogo para protestos contra a tarifa. Na verdade, isso é um lado bom desses black blocs, que é muito divertido quebrar uma vidraça. Isso, claro que é um crime, é uma invasão de propriedade, mas é muito divertido. Enfim, a gente está há 134 anos ou mais com essa ideia na cabeça. Quando que as pessoas vão desistir dela? Se você vai, por exemplo, em um restaurante e uma vez você acha a comida terrível, com gosto de estragada, você vai e uma segunda vez está igual, na terceira você desiste. Você fala, pô, não sou bobo, não vou parar de acreditar nesse restaurante. E por que no governo a gente fica tanto tempo acreditando? Então, acho que a grande mensagem que eu tenho para trazer aqui hoje é essa. Acho que está na hora de a gente se conscientizar do seguinte. Monopólios legais, públicos ou privados, nunca deram certo, não estão dando certo e não vão dar certo. Obrigado. Geralmente as pessoas mais crentes nos poderes do Estado, da política, elas falam que não gostam de que metam religião no meio da política. Falam, ah, esses evangélicos que querem se meter, trazer religião para a política, que são coisas totalmente separadas e tal. Mas, na verdade, essas pessoas estão dentro de uma religião que é muito mais fanática, às vezes, de algumas crenças que existem por aí, porque elas não sabem que elas estão dentro de uma religião. Elas ficam lá reclamando, ah, esses religiosos, esses pastores, esses padres. Mas, quando chega o Estado ou a Dilma, parece que as pessoas ajoelham e falam, todo poderoso, resolvei meus problemas. Quer dizer, é uma contradição, está na hora de a gente falar para essas pessoas, olha, isso é uma seita, parem de acreditar nessa seita. E claro que, como qualquer seita, está cheia de Jim Jones, está cheio desses psicopatas que se aproveitam desses crédulos. Quando eu estava na faculdade, eu fiz jornalismo na Federal do Paraná, tinha um amigo meu que era um cara meio mala, na verdade, um cara muito chato, e ele tinha um carimbo, escrito, não vai dar certo. Ele, por exemplo, quando tinha o mural da faculdade que falava assim, ah, festa, vinhada, a gente fazia muita vinhada naquela época, ou então lá, festival de cinema, festa, não sei o que lá, e ele ficava carimbando, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu acho que todos nós deveríamos ter um carimbo desse hoje em dia. Sair por aí carimbando, não vai dar certo, gritando, repetindo, não vai dar certo, não vai dar certo. Parar de acreditar. Você pega, por exemplo, reportagens sobre hospital público. Ah, estamos lutando por melhorias. Isso a gente tem essas notícias faz o quê? Décadas, desde a República. Nesse tempo todo já passaram, a gente já experimentou toda a forma de governo, a gente já experimentou a gente da ditadura de esquerda, da direita, dos militares, governos sociais-democratas, governos mais marxistas, governos liberais lá do comecinho do século. E, quer dizer, nenhum deu certo. Então, acho que está na hora da gente parar, como eu disse, parar de a gente tomar consciência que não vai dar certo. Às vezes eu fico muito obcecado por esse tema e parece que os assuntos vêm na minha cabeça me comprovando toda hora. Não vai dar certo, não vai dar certo. Por exemplo, quando eu li essa notícia aqui. Gato recebe por sete meses o benefício do Bolsa Família. É claro que, às vezes, dá pena de uns gatinhos, dá vontade de a gente ajudar os gatos e dar um dinheiro para eles. Mas, quer dizer, mesmo o Bolsa Família, que já é, o Bolsa Família, na verdade, já parte da impressão, da ideia de que o Estado não funciona. Em vez de você construir um mercado, um supermercado estatal, ou uma fábrica estatal de arroz, que o José Dirceu vai indicar o presidente da fábrica estatal de arroz, você tira tudo isso e você simplesmente dá o dinheiro para a pessoa. Vocês sabem que a ideia do Bolsa Família é liberal. Ela começou com o Milton Friedman, que falava do imposto de renda negativo. A esquerda odiava o Bolsa Família por muito tempo, falava que era assistencialismo. O Fernando Henrique, o Lula... Eu entrevistei, um tempo atrás, o Cristóvão Buarque, e ele me disse que o Lula odiava, falava que isso era assistencialismo da direita, que era uma ideia dos liberais e tal. Quer dizer, mesmo essa ideia, que já tem um pezinho, que já acredita um pouco no mercado, mesmo a coordenação dela, o governo não é capaz de fazer. Como nesse caso em que o gato ganhou por seis meses, por sete meses, os benefícios do Bolsa Família. A história que eu mais gosto é essa aqui. Essa história é excelente, é inacreditável. O hospital troca paciente e família enterra a mãe errada. Eu vou ler a notícia para vocês. Duas mulheres, Rita e Maria Vilma, foram internadas no Hospital Público em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e tiveram os nomes trocados. Quando Vilma morreu, o hospital avisou a família da outra, que providenciou o enterro. Nessa hora você até pensa no genro, o genro pensa, yes, me livrei da minha sogra! E depois de algum tempo ele vai ver que não. Mas já a outra paciente sobreviveu e recebeu alta como se fosse a primeira. A grande história que eu não entendo disso é o seguinte, eles entrevistaram depois a... Porque tem um problema aí, se você vai no hospital receber sua mãe, e você vê que não é a sua mãe, você fala, essa aqui não é a minha mãe. Certo? Mas o que aconteceu? Entrevistaram a filha, o G1 entrevistou a filha, que recebeu a mãe errada, e ela falou o seguinte, quando visitei, disse que não era a minha mãe, mas a enfermeira brigou e disse, e ainda falou, que vergonha, não reconhece a própria mãe. E disse que ela estava diferente por causa da doença. Ela era meio parecida, e aí eu pensei em acreditar que era a minha mãe mesmo. Gente, pense bem, vocês estão rindo. Veja bem, vocês estão rindo, mas a história é triste, entendeu? Mas o engraçado disso é o seguinte, a pessoa acredita tanto no Estado, que até mesmo se você falar, não, essa aqui é a sua mãe, a pessoa vai acreditar. Quer dizer, a que ponto a gente chegou? A história vai... E pelo que a gente deveu na notícia, o genro ficou o mês todo falando o seguinte, essa não é a sua mãe, você está louca, essa não é a sua mãe. Eu vou ler aspas para você. A gente falava para ela, que não era, que estava diferente, mas ela não queria acreditar que a mãe estava morta, contou o marido. Imaginem vocês também, a senhora acordando, saindo, recuperando a memória, e ela fala, onde estou? De repente, ela está em uma casa que ela não reconhece. E ela vai falar, pô, peraí, será que eu perdi a memória mesmo? É muito engraçado, então. Quer dizer, olha onde a gente chegou, gente. Por que a gente acredita nisso tanto? Então, acho que é mais um motivo, como eu falei para vocês, essas ideias ficam pipocando na minha cabeça, não vai dar certo, vamos parar, vamos desistir de acreditar nisso. hoje mesmo eu li uma notícia na revista Época, uma reportagem longa na época, sobre uns picaretas do Paraná, da pequena Rússia, do Brasil, que eles criaram uma estatal falsa, chamada ProTec, alguma coisa assim, enfim, eles criaram essa estatal falsa, e conseguiram convencer vários políticos que essa estatal era falsa, que essa estatal não existia. Às vezes eu fico pensando o seguinte, tem tanta estatal e tanto departamento em Brasília, que se o governo esquecer de um departamento, ele vai continuar trabalhando lá, e as pessoas podiam fingir, talvez se um leão atacasse todas elas, ninguém ficaria sabendo. Tem um caso também muito bom, eu não consegui incluir no slide, é o seguinte, um homem era policial militar em São Paulo, ele perdeu o emprego, porque ele tinha sido violento demais em alguns casos e tal, perdeu o emprego. Daí ele pegou os documentos do irmão, que era meio parecido com ele, e começou a dar aula de matemática numa escola municipal de São Paulo. Ele não dava aula, simplesmente, ele chegava e falava para os alunos, vou dar 10 para todo mundo, vocês podem ir embora. ele ia meio bêbado, várias vezes os alunos diziam que ele ia bêbado para a aula. Esse homem ficou 17 anos dando aula na prefeitura de São Paulo, e ele foi promovido a diretor da escola em São Paulo. Para vocês verem, quer dizer, vejam bem, acho que muita gente aqui deve votar no PSDB, que é o partido mais liberal que a gente tem e tal. Mas, quer dizer, votar no... É o que eu faço em São Paulo, por exemplo, mas eu jamais colocaria o meu filho numa escola pública dessas. Porque, se isso pode acontecer, o que mais pode acontecer? Qual a segurança que você tem com o seu filho? Então, tem uma contradição aí. Quer dizer, o PSDB está em São Paulo há 20 anos, comigo lá, votando neles há 20 anos. Mas eu não acredito nem um pouco neles. Então, quer dizer, tem essa ilusão de que alguém pode fazer alguma coisa, pode um dia melhorar, mas é evidente que não vai melhorar, que não vai dar certo. A grande questão, acho que agora para a gente parar um pouco a piada e pensar por que não dá certo. Por que é tão difícil? Eu morei na Inglaterra até o ano passado, e o sistema de saúde, o famoso NHS, o grande sistema de saúde do mundo, ele não é lá essas coisas. Eu fui fazer um exame dermatológico, demoraram três meses para agendar o meu exame, todo mundo reclama, a possibilidade de você morrer de câncer na Inglaterra é maior do que no Brasil. Quer dizer, em vários países do mundo isso também acontece. Por que isso acontece, gente? Na verdade, em teoria, como eu digo ali, muita gente deve estar estremecendo com o que eu falei, como assim estatal faz sentido? Você está em um encontro liberal. Mas, na verdade, faz sentido. Imagine se a gente tivesse uma empresa só de celulares, uma única empresa estatal de celulares. Ela teria um ganho de escala muito grande. Você poderia fazer milhões, bilhões, às vezes, de celulares. Isso baratearia muito o preço, tornaria muito mais barato. E sem lucro, sem ter que dividir lucro com os acionistas, o preço diminuiria ainda mais. Então, teoricamente, por que não? Acho que muita gente teve essa ideia, não, vamos criar empresas que não dão lucro para a gente investir isso na produção. Por que isso não dá certo? Eu queria responder essa pergunta, por que essa teoria não dá certo? Responder essa pergunta, pedindo para vocês imaginarem o seguinte, como seria a Samsung se ela fosse estatal? A Samsung, hoje, faz dos celulares mais baratos aos mais caros do mundo. Não sei, na verdade, qual é o celular mais caro do mundo, mas se não é o iPhone 6, deve ser algum da Samsung. Ela faz 500 milhões de celulares por ano. Ninguém acha que tem fila para conseguir um celular. Provavelmente, se ela fosse estatal, a gente começaria a ver notícias assim, diretores prometem, para 2019, acabar com metade da fila de telefones. Quer dizer, mas provavelmente só teria um modelo de celular, como, por exemplo, na União Soviética, você tinha um tênis. E não tinha muito tamanho nessa frescura de tamanho de tênis, não. Você tinha que encher com papelão, encher com jornal o seu tênis. Quer dizer, toda essa maravilha do empreendedorismo, por que a gente tem isso? Por que é tão fácil para empresas ultrapassarem o serviço do governo? Acho que, para os fornecedores, eu consigo, acho que o pessoal deve saber de muitas causas aqui, mas eu consigo reconhecer duas importantes, duas fundamentais. A primeira é que, sem lucro, não há incentivo para empreender. Acho que isso é óbvio, não é, gente? Acho que é uma obviedade isso. Se você só vai sair de casa e se incomodar para algum lugar, você pode ser reconhecido por esse seu trabalho de alguma forma. Mas pensem, por exemplo, numa lanchonete de rodoviária. Alguém aqui já foi numa boa lanchonete de rodoviária com preços justos, com preços bons? É muito difícil. Por que é tão difícil a gente achar uma lanchonete de rodoviária boa? Porque, na verdade, não tem concorrência. O custo de vocês... A barreira de saída do negócio é muito alta. Você está numa cidade que você acabou de conhecer, com uma mala, você não sabe se a região é segura ou não. E, quer dizer, você fala, vou pagar, então, cinco reais nessa coxinha com cara de estragada aqui, porque é a única coisa que tem. Ou seja, na verdade, o serviço... Todo mundo, a gente fica... Muita gente reclama de serviço público. Ah, funcionário público é tudo preguiçoso. Na verdade, todo mundo é preguiçoso. Acho que o estado natural, a condição natural humana é a preguiça. Alguém aqui acha que estou errado? Não, aquele ali fala, não, eu sou trabalhador, adoro trabalhar. Claro que não, a gente gosta da inércia, de ser preguiçoso. Por que a gente muda desse estado? A gente muda esse estado se você está ameaçado por um concorrente, ou se você tem uma vontade de lucrar, de ganhar dinheiro. Sem essas duas características, o que a gente sabe, a história do mundo já provou diversas vezes, é fome. Nas fazendas, por exemplo, na Etiópia. O caso da Etiópia é trágico. Em 1974, a Etiópia foi o único país do mundo que não foi dominado por nenhum país africano, ele foi o único país africano que não foi dominado por nenhum país europeu. Mas, em 1974, entrou o Mengitsu, o revolucionário comunista. O Fidel Castro foi várias vezes para a Etiópia para prestar consultoria. Eles proibiram as fazendas, o negócio tradicional, o plantio do campo tradicional, e fizeram grandes fazendas coletivas onde não era possível ter lucro. O que aconteceu dez anos depois de fazer isso? A maior crise de fome, a segunda maior crise de fome do século XX, depois da crise de fome da China, que também foi pelos mesmos motivos. Na China, teve casos de que as pessoas eram proibidas de ter nomes, elas eram só números e não podiam ter cozinha em casa, porque elas tinham que comer, conseguir comida na cozinha comunitária e ganhavam comida de acordo com a produção. Era esse o sistema, o incentivo que elas tinham para produzir. Ou seja, são duas coisas óbvias. E por que a gente não leva isso para outros setores, para a saúde, para a educação, para esses setores que o governo diz que só ele pode cuidar? Então, acho que essa é a grande questão. Bom, ali a gente viu do lado dos fornecedores, e eu queria falar também do lado dos eleitores. É chato votar certo, e a gente nem sabe exatamente o que é votar certo. Tem já duas teorias, essas teorias já são consolidadas, a teoria da irracionalidade racional. O seu voto, todo mundo sabe aqui que o seu voto vale muito pouco. É muito difícil um voto decidir uma eleição, a eleição empata 50 milhões para um, 50 milhões e um para o outro candidato. O voto vale muito pouco. Então, o incentivo que as pessoas têm para votar direito, o incentivo econômico, é muito pequeno. Quer dizer, você sabe que aquele seu voto é uma fração muito pequena. A outra questão que o Brian Kaplan dos Estados Unidos coloca não é só a irracionalidade, mas uma ignorância. Pensem vocês, por exemplo, em um amigo de vocês comunista. Vocês vivem discutindo com o cara, falando, cara, não, Che Guevara não é legal, não é legal. E ele fala, não, não, quero mais Che Guevara no Brasil. Esse cara, mesmo se ele souber que ele está errado, é muito custoso para ele mudar de opinião. É muito mais custoso do que dividir essa opinião com todo mundo, do que dividir o resultado dessa opinião com todo mundo. Pensem, por exemplo, no Rodrigo, no Rodrigo Marinho. Se ele vai para uma balada e bota uma peruca e dança, ele toma essa decisão... Esse é um problema que ele... O resultado dessa ação, os efeitos dessa decisão dele atingem só ele. é unicamente ele. Não há política, não. Se a gente toma uma decisão... Ah, o Hélio também, é? Quem vê essa cena também fica atingido. Ah, é. A gente diz ao senhor que fez isso, o senhor Alex Catarina, que sempre uma ação tem uma... É, uma reação, não é? Vamos ver hoje, então. Mas, enfim, se você toma uma decisão errada na sua vida como essa, você sabe que o efeito... O efeito é simplesmente seu. Mas se você toma uma decisão errada política, por exemplo, vamos votar por aumentar os impostos sobre carrinhos de bebê importados. Isso é um... Os efeitos dessa decisão errada serão divididos por todos os habitantes, por milhões de pessoas. Então, o seu dano é muito pequeno. Então, quer dizer, é uma... Nesse caso, vale muito mais a pena eu manter a minha ideia errada. Não, tem que fechar as fronteiras, tem que deixar os importados para fora e tal. Do que... Porque... Quer dizer, é muito mais caro eu mudar de opinião do que, talvez, gastar mais ou menos com um carrinho de bebê, se a pessoa tiver filho ou não. Acho que essa é a outra grande questão. Se é tão óbvio para nós, a gente vê toda hora essas notícias de que o Estado não dá certo, de que ele não vai dar certo, por que tanta gente o defende? A gente precisa lá do Rodrigo Constantino, estar esbravejando toda hora na internet, falando... Ah, estatistas! O pessoal aqui, a gente organiza congressos, e mesmo assim, tão pouca gente concorda com isso. É uma pergunta que me aflige mesmo, que entristece às vezes. Por que tanta gente defende uma coisa que a gente sabe que não funciona? Eu gostaria de responder isso pensando o seguinte. Num carro. Se o governo fosse um carro, qual carro ele seria? Essa metáfora é boa, porque já está claro para a gente que não basta mudar um motorista. Se você pega um Fiat 147, não adianta você botar um Ayrton Senna ou um Barrichello, o desempenho vai ser muito parecido, não vai mudar muito o desempenho. Uma Brasília, não é? É, talvez é uma... Então, muita gente acha que... Quais carros vocês acham que representam o Estado? Eu pedi para alguns amigos, perguntei, eles falaram, um caminhão pesado que não anda nada, uma Kombi, não sei por que eu botei essa Kombi aí, na verdade, e o Lada, o grande carro estatal que a gente tem. Na verdade, para mim, um carro, se o Estado fosse um carro, ele seria mais ou menos assim. Uau! Vocês pensam, nossa, que baita carro, um batimóvel. Mas imagine um batimóvel com um motor de Fiat 147. Quer dizer, por fora, você vê palácios, nossa, impressiona, as pessoas têm comitivas. Por fora, ele impressiona bastante. Mas, quando você vai andar, você descobre que ele anda 40 km por hora no máximo, bebe demais, erra o caminho, arranja briga com outros estados, com outros carros, quebra e atrapalha o trânsito. Quer dizer, então, talvez seja alguma coisa por aí. A aparência do Estado é bonita, mas o real funcionamento dele é muito feio. Enfim, agora, respondendo à questão... Não sei, na verdade, por que teve essa história do carro no meio, mas vamos lá. Respondendo à questão, por que as pessoas gostam tanto dele? Para mim, uma grande ideia é que a gente acha que basta mudar o Aécio pela Dilma, o Lula pela Dilma, ou botar a Marina Silva, ou alguém do Partido Novo. Na verdade, como eu falei, se você pega o Ayrton Senna e o Barrichello para dirigir uma Brasília, não vai mudar muita coisa. Quer dizer, o resultado vai ser ali meio parecido. O problema não é o motorista, e sim a maquinaria, como os incentivos que o Estado tem. A outra grande questão é os danos que ele causa não o acompanham. Por exemplo, como eu falei do carrinho de bebê aqui. Imaginem que os produtores de carrinhos, os fabricantes nacionais de carrinhos de bebê fazem uma pressão para o governo aumentar as alíquotas de importação para carrinhos importados. Eles fazem isso em 2005, digamos, eles fizeram isso. Você vai comprar um carrinho em 2013, um carrinho de bebê porcaria custa 2 mil reais. Você relaciona esse preço com o lojista. Fala, é esse capitalismo opressor, essas pessoas estão cobrando esse preço absurdo para esse carrinho. É muito difícil você conseguir relacionar isso com aquela ação lá atrás que causou, que permitiu aquele fabricante cobrar tão caro. O dano que o Estado causa nem sempre é visível, nem sempre você consegue relacionar com a origem. A outra, ninguém sabe exatamente quem paga e quanto custa. Parece grátis. E a última, dizem não haver opção para os pobres. Eu queria terminar essa palestra, a última parte dela, sobre essa última questão. Muita gente fala, mas se não fosse o Estado, o que seria dos pobres? Como quem ia cuidar dos pobres? Na verdade, gente, os empreendedores cuidam dos pobres já hoje, muito mais que o governo. Telefone celular, a gente já falou disso aqui alguma vez. Eu lembro na faculdade, eu era meio hippie, meio de esquerda, eu achava snob usar telefone celular, porque era coisa de riquinho. Eu lembro de uma novela da Globo, de 93 ou 97, não me lembro, que tem uma granfina, ela chega naquelas cidades do Nordeste, aquelas típicas cidades de novela do Nordeste, que muitas vezes não tem nada a ver com o Nordeste. Ela chega reclamando do celular, do sinal do celular. O telefone dela é horrível, apesar, parece que um quilo pesa o telefone dela. A Regina Duarte, se não me engano, ela chega reclamando do celular, porque ela era a única pessoa na cidade que tinha telefone celular. Hoje é difícil a gente achar, a gente tem mais celulares que brasileiros. Quer dizer, isso chegou para todo mundo, chegou para rico, chegou para pobre, na mão de todo mundo. Na África, a telefonia celular está causando uma revolução incrível. Pouca gente tem conta bancária na África. Então, às vezes, você quer, por exemplo, pagar um fornecedor, você contrata um marceneiro, digamos, nem o marceneiro nem você tem conta, então você passa créditos de um celular para o outro. O marceneiro, quando ele quiser gastar no mercado, ele passa créditos para o mercado. Não crédito de telefone, mas dinheiro, dinheiro vinculado à conta mesmo. Deixa eu passar para essa foto. Essa foto aqui são umas favelas fluviais no Camboja. Em Londres, eu conheci uma pessoa que viajava o mundo conhecendo a tendência de telefonia celular. O trabalho dele era saber como as pessoas usavam telefone celular pelo mundo. Ele viajou para um lugar parecido com esse, com um guia num barquinho, já anoitecendo, e esse lugar não tem energia elétrica. Mas ele, passeando de barco por essa favela fluvial, essa favela flutuante, ele viu que as pessoas tinham tablets, e tinha um celular, ele conseguia ver a luz dos tablets. E ele perguntou para o guia como é que as pessoas têm tablets aqui, têm celular e tal, se elas não têm energia elétrica. Ele falou, olha, todo dia de manhã vem um cara, ele vem com um rolo de etiqueta e uma caixa, passa em todos os casebres, pegando os celulares, bota a etiqueta, leva para a terra, carrega e traz à noite. Quer dizer, o governo falhou ao levar para essas pessoas energia elétrica, mas um empreendedor, às vezes um rapaz de 16 anos conseguiu salvar essas pessoas, conseguiu dar a elas o acesso à energia elétrica, à internet, a tudo isso. Também é assim na África, como nessa foto. Aqui é um, vocês conseguem ver, é um phone charging ali. Quer dizer, às vezes você mora no ambiente rural, você vai para a cidade fazer uma coisa, você aproveita para carregar o seu celular nesses carregadores privados de celular. Também tem um livro muito bom chamado The Beautiful Tree. O James Tulley, um inglês, um dia ele estava andando por uma favela na Índia e ele se deparou com uma placa, uma placa, acho que provavelmente é essa, cheia de anúncios de escolas privadas nas favelas da Índia. Vocês sabem quão pobre é a Índia. Se a gente acha que a gente é pobre hoje, que o Brasil tem uma favela do Rio de Janeiro, por exemplo, é pobre, se tudo der certo na Índia para os próximos 30 anos, eles chegam no nível de renda de uma favela do Rio de Janeiro. É mais ou menos assim a estatística. E mesmo nesse lugar, que é um dos mais pobres do mundo, tinha escolas privadas. O James Tulley foi atrás e viu que essas escolas tinham níveis melhores de educação, apesar dos professores ganharem menos do que numa escola estatal. Aqui uma nursery, uma pré-escola no Quênia, privada. A Rocinha, no Rio de Janeiro, tem 13 escolas de inglês. Escolas para as pessoas que moram lá, claro. Clínicas populares. Na verdade, uma das primeiras clínicas populares que aconteceram no Brasil é aqui de Fortaleza. Tem uma reportagem grande na Globo, no Bom Dia Brasil, se não me engano, de clínicas populares. A babá do meu filho em São Paulo não vai em hospital público mais. Ela vai no Largo 13, onde tem uma clínica que custa 60 reais. Eu falo, pô, mas 60 reais é uma grana. Eu falo, pô, mas eu ficaria 3, 4 horas no hospital, saem elas por elas, e eu sou muito mais bem atendida. Ou seja, até mesmo os pobres já sabem que eles não acreditam nisso. Já estão aí comprando motos, já desistiram do transporte público, coletivo, de qualidade, como a gente mostrou lá no começo. E a gente tem tantos casos bonitos, como esses de empreendedores ajudando os pobres e curando o problema das pessoas, solucionando o problema das pessoas, que, na minha opinião, a grande pergunta que a gente tem é essa. Não fosse o livre mercado, quem cuidaria dos pobres? Obrigado, gente.